Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, todo o bloco chegou da retífica, bloco, cabeçote, chegou da retífica, dá uma lavada nele, tá? Pra você tirar todo o cavaco de limalha, da fresa, do torno, o que o cara fez lá de trampo, tem que fazer isso aí, tá? O procedimento. Aqui pessoal, ó, tá planadinho agora aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, ó, ó, dá pra ver. Foi feito toda a planicidade do bloco que tava empenado o primeiro cilindro, tá? E próximo do canal de óleo, quer ver? Aqui, ó, próximo do canal de óleo também tava empenado pra cá sim. E aqui também tava um finalzinho, certo? Aí falei pro cliente, aí o cliente autorizou, fomos lá, deu uma planadinha, tá? Não foi na máquina, né? Não foi na ferramenta de empenho, foi na retífica, certo? Porque aí no caso, a planicidade, eu acredito que tem que ser na máquina correta, tá certo? Pra ela desempenar. Aí, o que que eu ia falar pra vocês, ó, confere, ó, aqui a costa, aqui a frente, ó, confere o canal de óleo, ó. Toda vez que eu vou lavar, eu faço isso aqui, ó, tá? Uma dica aí pra vocês aí, ó, ó, vou jogar aqui, ó, onde a bomba joga, ó, tá vendo? Onde a bomba joga, ó, ela joga no filtro, que vai estar ali do lado. Olha lá, vou jogar lá, ó, ó. Tá vendo? Aí, o que acontece? Ela vem aqui no filtro, né, o filtro enche, passa pelo, pelo espiralzinho pra, pra impureza sair, né, e fica nele, retido. Aí o miolo joga pra dentro do, do motor. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou jogar agora a VAP, ó, simulando a entrada do motor. E aqui, ó, opa, ó, opa, ó, ó, lá, manca 1, 2, 3, 4, de zero. Depende da posição que eu viro aqui, ó, aí pega mais volume de água passando, porque tá dando com pressão, tá? Não tá passando normal, tá com pressão aí. Olha lá. O primeiro sai mais aqui, ó. Ó o último lá, ó. Ó o último. Certo? Aqui é onde vai ser jogado o óleo, ó. Agora eu vou jogar nesse buraquinho que parece que não tá. Ó, vamos ver se eu consigo pegar nele. Quer ver? Olha lá, ó. Joguei nele, ó. Tá? Mas na verdade não é sujeira, é só a... O jeito que a VAP tá passando nele. Tá? E ali quando lubrificou, a pressão tem que barrar nas bronzinas pra subir aqui mais forte aqui, ó. Ó. O único canal que passa pra cima aqui, ó, pra levar pro cabeçote, beleza? Aí vamos lá na sequência agora, bater um ar aí, esse daí joga um lubizinho pra ele não enferrujar, porque o aço aqui, ó, ele, o ferro, né, ele dá três minutinhos e já tá tudo enferrujado, essas gotinhas de água aqui, ó. Aí se ele não tiver um compressor, passa pelo menos uma gasolininha, ó, tá? Pra secar, aí já vai secando a água aí, beleza? Forte abraço, deixa o like. Sucesso, fica com Deus!